o almoço especial para ele vai pensar que almoçando ele tá almoçando desde 10 da manhã né Bela ele nem dá café da manhã com o almoço eu peguei o Guanabara e vim nega ela ligou eu peguei o Guanabara e vim como é que é mãe tem que pendurar os bichinho dele aqui ó já mas ficou com receio por conta do cachorro viu mãe a gente ficou com receio porque se colocar aqui assim ó aquele negócio tudo colorido o Bento Scott ó o pessoal falou que se não mudou a corzinha do olho é isso aí filha já era para ter mudado será que vai ficar com os olhos verdes só podia né pensou